Casa bacana, muita gente legal, 20 anos com a cara do Rio, obrigadaço pelo carinho, tem muita gente bacana, vamos apresentar ainda, o cara do patrão, o Carlos Garcia, todo mundo aqui ó, Rodrigão, o Dr. da Costa Verde, Ronaldo Cabral, que é da terra, ele é aqui, João Carlos Chega, também é de Santa Cruz, Marcelo Garcia, é de Niterói, São Gonçalo, mais exatamente, Santa Cruz, eu também, eu sou irmão Marcelo, sou de São Gonçalo, Rodrigão, eu acho que é da Barra, o Dr. da Costa Cruz, o Guilhermeiro é viracido, e o Cepetivo, olha aí, Cepetivo, a terra boa, Cadê a galera do Cepetivo aí? Vai apresentar, é, rapaz, a terra boa, olha só, sabe quem já está presente aí? Sampaio, vamos lá, olha só, acelando de breque, quem é acelando de breque aí? Quem é pronto depois da mesa e levanta o remédio de bagun zwanzão? Romário! Revalho! Rodrigão! Tôquinho! Aplica! E olha aí o Maranhão do Santa Cruz! Vamos seguir aqui! A Raio de Passa aqui Jornal da Maranhão Aplica! Aplica! O Maranhão da Cruz é o Palpás O Maranhão da Maranhão A Barreira é o de trás! Aplica! 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 Olha o xixi! Aplica! Vamos lá! Vamos lá! Aplica! A CIDADE NO BRASIL